Você já sonhou em jogar Fortnite como os pro players jogam? Pois é, descubra agora mesmo como se tornar mestre em Fortnite. Com nosso ebook você terá acesso a incríveis 120 páginas de puro conteúdo de Fortnite. Você vai aprender várias técnicas que o farão se destacar dos outros jogadores comum e poder assim alcançar o seu objetivo. Então não perca tempo, mano. Clica no link da descrição e aprenda a jogar o fino do fino. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games e dessa vez trazendo mais novidades do game 171. Pra quem não sabe que game é esse, galera, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você ir lá assistir todos os vídeos que eu já trouxe aqui no canal explicando toda a história, personagem, o que vai ter no game, o que não vai ter. Enfim, galera, lá eu explico certinho, detalhe por detalhe. Então confere lá que tá muito bacana, é só vídeo pra vocês, beleza? Dito isso, bora aí pro vídeo de hoje que só novidade top pra vocês, molecada. Já vale o seu like, então vai deixando aquele seu like maroto, compartilha esse vídeo com geral e se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações, demorou? Me segue lá no meu Instagram também que é cesar__mgyt que é nóis. Vamos lá pro vídeo. Galera, ontem aí a Beta Games Group, que é a produtora do game, soltou um vídeo aí na sua página mostrando um pouquinho sobre a mecânica do jogo. Eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhada, mas antes eu vou falar o que que eles disseram nessa postagem. Bom, galera, eles disseram o seguinte, que essa semana eles vão trazer aí a público todas as mecânicas compartilhadas de forma antecipada. Junto a isso, eles vão publicar aí uma importante mecânica exclusiva do game, que é esse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Assista aí até o finalzinho pra vocês verem como que vai funcionar essa mecânica do jogo. E, mano, eu gostei muito do que eu vi, eu espero que vocês gostem também. E comentem aí embaixo o que que vocês acharam dessa mecânica do game. Eu quero saber aí a opinião de vocês, porque é importante, porque eu vou trazer sim uma série desse game assim que sair. Se você quiser acompanhar mais notícias aí referente ao game, se inscreve aí no canal, que sempre que sair novidades, eu vou trazer aqui no canal, demorou? Bora assistir o vídeo aí, aí a gente já comenta assim que terminar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, galera, vocês viram aí que esse vídeo mostrou aí um pouquinho referente ao tráfego de pedestre, sentido único, sentido duplo, um pouquinho também de tráfego aí de veículos, também em sentido único e também em sentido duplo, tá? Mostrou bastante sobre isso e eu gostei do que eu vi, tá, rapaziada? A mecânica do jogo tá excelente e eu quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acharam. Comenta aí embaixo, demorou? Certo? Mano, é essa novidade por enquanto que saiu. Se sair mais novidades durante essa semana, eu vou trazer aqui no canal, então não se inscreve, não se esquece de se inscrever, beleza? Se inscreve aí pra você não perder nada sobre esse game aí, mano. E se você for novo no canal, mano, seja muito bem-vindo, velho, a família MG, certo? Deixe aquele like maroto, compartilhem e é nóis, velho. Segue nós aí no Instagram porque a gente tem que bater a nossa metinha aí de 6 mil seguidores. Segue lá. É nóis, até o próximo vídeo, aquele abraço do monstrão. Valeu, falou e fui, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Tchau.